E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna trazendo mais um vídeo top bacana pra vocês. Galera, é, quem ainda não pegou a estampa e a tunagem completa do Avenger, é, a hora é agora, tá rapaziada? Presta atenção aí no fundo, é, no meu Avenger que veio da loja, é, tá zerado. Não tem pintura, não tem roda-mode, não tem armas, não tem absolutamente nada galera, exatamente. Então, aproveitem galera, porque tá funcionando, é, é, pra gente tá passando a tunagem, é, e as estampas e as rodas moda de do Avenger, beleza? Vou tá contando com a ajuda aqui do meu parceiro Delega, que vai estar me ajudando, tá? E vou mostrar pra vocês o que que precisa pra fazer esse glitch aqui, muito fácil e rápido, tá galera? A gente precisa aqui, ó, ter, é, o complexo, tá? Você e o seu amigo precisam ter o complexo aí, tá galera? Se for o mesmo, melhor ainda, tá? É, a gente precisa ter, ou melhor, eu que vou estar pegando a tunagem, preciso ter aqui, é, o bunker, tá rapaziada? Quem vai pegar precisa ter o bunker, tá? E o centro de operações móvel, tá? É, e no espaço 3 aqui, ó, o armazém pessoal de veículos, a gente vai colocar uma faja aqui dentro, tá galera? Quem está doando, no caso o meu amigo Delega, ele, a única coisa que ele precisa, galera, é só do complexo e do Avenger, beleza? Quem não sabe, pra comprar uma faja é aqui, tá rapaziada? Eu não sou o Tressa Andres, vem aqui organizar pro preço, e uma príncipe faja, beleza? Beleza? 5 mil dólares, é muita, muito pouca grana, né galera? Bom galera, vou mostrar aqui a parte do amigo Delega, o que que ele vai fazer, tá? Ele vai entrar pra dentro do Avenger, isso na hora, tá? Que eu estiver lá no bunker, tá? É, vai aparecer aquela mensagem lá em cima, ó, tá? Ele vai colocar a seta pra direita aqui, ó, pra abrir o menu, e vai cancelar o menu, tá rapaziada? E ele vai ficar aqui, ó, em cima de sair do veículo. Tá? Ele vai ficar aí, quando eu restaurar aqui no complexo dele, beleza rapaziada? Então, é muito simples e muito fácil. Na sequência, eu explico o resto aí, tá galera? Vamos nessa então, ó, tô indo lá para o meu bunker. Um abraço aí para o Viajante, para o Crazy, para o Inzo Gabriel, para o César Fernandes PH2 Plus, e o João Vitor, e o Jalando1403. Um forte abraço para todos os inscritos aí, beleza? Bom galera, já estou aqui no meu bunker, vocês podem ver que o meu amigo Delega já me enviou o convite para ir lá para o complexo dele. Estou colocando um afagio, tá? Porque a gente tem que ter um afagio aqui dentro do centro de operações, tá galera? Muito simples e muito fácil galera, tá? Bom, eu vou abrir o telefone aqui, ó, prestem atenção aí. Eu vou ficar em cima do convite que o Delega me enviou, tá? Para aceitar. Aqui galera, presta atenção, assim que o personagem sentar na fagio, ó, presta atenção, assim que ele assentar na fagio, eu aperto o X para confirmar a mensagem e aperto o R2 aí, tá galera? Para acelerar. Vai começar a carregar a tela ali, ó, vocês podem ver, tá? Lembrando galera, não pode ter nenhum veículo na sessão. E quem criou essa sessão aqui foi eu, tá rapaziada? Criei uma sessão de convite e convidei o Delega, beleza? Presta atenção aí na tunagem do Avenger, do parceiro Delega. É, o Avenger Moded, com estampa caveira e rodas psicodélicas. Sensacional. É, vai ser muito fácil, porque tá muito fácil galera, então aproveitem aí, tá? Siga esse espaço, esse tutorial aqui, que vocês vão pegar de primeira. Eu consegui pegar de primeira galera, tá? Muito fácil. Vou mostrar para vocês aqui galera, que agora é o seguinte. É, assim que eu bater a mão na porta, agora sim o amigo Delega vai ficar naquele menu que eu mostrei lá no início, tá? Em sair do Avenger, tá? Eu vou caminhar aqui, ó, para diante aqui do Avenger. Assim que eu tocar no Avenger, ó, o Delega vai sair do Avenger, ó rapaziada. Toquei na porta, ele já saiu do Avenger, tá? Na hora que eu começar a subir a escada, rapaziada, eu começo a apertar. É, X e triângulo apertando sempre. E seta para a direita, rapaziada, ok? Fica pressionando X e triângulo e seta para a direita ao mesmo tempo, beleza? É muito rápido, tá? Vocês vão ver aí que vai aparecer o menu para mim. E rapidamente vocês percebem que o meu personagem já está levantando. Já abriu o menu, eu venho em blindagem e troco qualquer blindagem aqui. Veja que eu já fui expulso do Avenger. É, e a modificação já foi feita galera. Ou seja, já peguei a tonagem do Avenger. É muito rápido, porém, vocês têm que ser muito precisos aí nessa parte. Bom galera, agora eu vou lá fora, tá? Para mostrar para vocês que o meu Avenger, é... Estou como motoclube aqui, vou pegar a minha MK2 e vou já estar solicitando o meu Avenger. Para ficar mais fácil e mais rápido, tá? Vamos lá então galera, presta atenção lá embaixo ali no meu Avenger, galera. Olha lá, já pegou a tonagem de tudo aí, rapaziada. Olha aí que sensacional. É, é muito fácil. Então aproveitem aí, rapaziada, tá? Em breve aí vou estar doando essa estampa aí para vocês aí, tá rapaziada? Vou abrir uma live aí de surpresa. Então fiquem atentos aí, beleza? Sensacional. É, rodas moda de psicodélica e estampa de caveira, rapaziada. Sensacional, ok? Quero agradecer mais uma vez o meu parceiro Delega, por ter me doado esse Avenger, podemos dizer assim, todo tunado. Beleza? Então, vai dando like no vídeo, comentando e compartilhando com a rapaziada em todos os segmentos das redes sociais. É, e se inscreva no canal Capitão Caverna 74 e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera!